Boa tarde, eu estou aqui no Najibão com os amigos, por sorte nós encontramos o meu amigo Moses, Davi, e juntamente com o Cristiano, que vai falar para nós um pouquinho sobre esse projeto aqui da ampliação da torre para trazer a internet 4G para esta comunidade do Najibão que é muito carente do sinal. Assunção, nós vimos a necessidade daqui do povo do Najibão, da comunidade do Najibão, em trazer essa tecnologia para cá, em ampliar o sinal, visto que esse sinal aqui é um pouco fraco. Um canto pega o sinal e o outro canto não. Então a gente quer abranger toda a população aqui dentro do Najibão, trazer com essa tecnologia. Então estamos aqui procurando o local onde ia ficar a torre, como com o nosso amigo Davi, o outro nosso amigo aqui, que ele vai nos ceder o terreno para a gente colocar essa torre aqui mesmo e fazer o projeto funcionar. O outro colega nosso também aqui, que está participando conosco também. Tem alguma coisa a falar, Moses, sobre esse grandioso projeto que deve desenvolver essa internet, esse sinal de internet aqui no Najibão? Amigão, com certeza tem, porque isso vai ser um dos maiores sonhos de todos os moradores do bairro Najibão. Eu creio que todos eles têm esse sonho dessa torre aqui no nosso bairro. Porque há muito tempo, nosso bairro já vai fazer 23 anos e nunca nenhum teve essa iniciativa para realizar esse sonho dos nossos moradores. Não só de todos os moradores, como de todas as pessoas que chegaram aqui no Najibão. E você, Davi? Quero dizer para o Cristiano e para você, meu amigo Assunção, Moisés e meu amigo aqui, Raimundinho. Estou conhecendo o senhor hoje. Eu quero dizer para o senhor, ao sair daqui, quero conhecer o seu projeto. Haja vista que é uma importância muito grande para o nosso município. E ver a viabilidade desse projeto, você pode contar com o apoio desse amigo, o vereador Davi. E aqui o Raimundinho, que vai ceder esse local. E eu vou abraçar, junto com você, essa causa. Porque, dentro da viabilidade, mostrando que isso vai trazer um sinal de qualidade, eu estou junto com você nesse projeto. Tamo junto, então. Ok. Repórter do Rio da Cidade. Tamo junto, misturado. Para Paragominas e para o mundo. Obrigado.